Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje eu vou mostrar como eu faço as minhas maquiagens, as minhas não, aquela minha maquiagem bem colorida. Lembrando que eu não sou nenhuma experta em maquiagem, tem muita coisa que eu arrisco. Na verdade, as minhas maquiagens são sempre uma tentativa. Eu sempre tento fazer algo diferente, colocar uma cor ali, sempre uma tentativa, mas não é nada profissional, tanto que eu não tenho nada profissional de maquiagem. Então nós vamos para o improviso. Então, essa maquiagem que eu vou fazer, provavelmente você vai conseguir fazer na sua casa, com o que você tem em casa, com o que dá pra fazer. Beleza? Então, vamos lá? Estou aqui com cara lavada. E podemos ver que eu tenho uma olheira, eu tenho aqui meio avermelhado, meu queixo é meio avermelhado, tem sempre uma espinha ou outra que acaba aparecendo. E qual que é o objetivo da maquiagem? Cobrir, tentar cobrir. E eu tenho essa palheta de contorno aqui. Eu comprei na lojinha chinesa, que tem ali no centrinho, tá? Porque é o que deu pra comprar. E cada cor é pra cobrir uma coisa. E onde nós aprendemos isso? Aqui. Aqui tem pra que serve as cores. Se o amarelo é pra tirar olheira, vamos tacar amarelo na olheira. E eu faço com medo. Por quê? Porque eu... É, vamos lá. Então, gente, eu taquei amarelo aqui pra tirar essas olheiras. O verde de esfarce espinha. Eu tô com uma espinha aqui, uma aqui, uma parte espinha aqui. Virei adolescente. Adolescente aos 28. Ó, cobre uma espinha. Terminei de usar isso daqui, eu vou passar a minha base. Então, quem não sei o que é... Passou a base, já vem o contorno. Então, o que que aprendemos sobre o contorno? Contorno é o seguinte, o que é grande, você diminui, o que é pequeno, você aumenta. Basicamente isso. E eu tento fazer o quê? Fazer aquele... Eu tento afinar o rosto, né? Então, eu tento... Um biquinho de peixe. Dizem que fica fino, então... Vamos lá para a sobrancelha. Então, eu uso esse pentinho aqui. Ele tinha um pentinho desse lado, mas não tem mais, então... Então, a gente penteia a sobrancelha do jeito que a gente quer. E eu uso esse lápis. É o tão polêmico 2B... 2B? 6B. 6B esse lápis. Dizem que não pode usar, porque tem chumbo. O chumbo faz mal. Então, não use. Usa um lápis de sobrancelha. Eu não tenho um lápis de sobrancelha. Então, eu uso esse aqui. E qual que é o segredo para usar o lápis? É ter a mão leve. Bem leve. E fazendo uns risquinhos, tipo, bem... Como se eu estivesse desenhando mesmo a sobrancelha. Tipo, bem sutil. Bom, então... Tá aqui a sobrancelha. Aqui, eu tenho uma bolinha. Uma infeliz de uma bolinha. E ela não deixa eu passar o lápis. Porque ela não pega o lápis. Então, ela fica com essa falinha. Bom, agora vamos para a sombra. Eu gosto de passar sempre uma sombra mais clara embaixo da sobrancelha. Que é para dar uma destacada na sobrancelha. Eu não tenho nada muito claro mais. Todas as minhas sombras brancas acabaram. Então, eu não tenho nada muito mais claro. O que eu tenho que não é muito claro, mas que eu vou passar mesmo assim, é essa cinza. Que, gente, não repara na situação. Ultimamente, eu tenho usado muito esses pincelzinhos para pintar. Então, depois que eu passei uma cor um pouco mais clara aqui em cima. Embora não seja tão claro esse cinza. Mas também não é tão escuro. Então, vamos brincar com as cores. Você vai escolher a cor que você quer. Eu nunca começo na maquiagem sabendo exatamente a cor que eu vou fazer. Ai, não. Eu vou começar... Não. Nem agora. Eu não tenho uma ideia do que eu vou fazer. Eu vou brincando com as cores. Eu tenho essa paleta de maquiagem e essa paleta de maquiagem. Então, vamos lá. Aqui no canto dos olhos, eu vou começar com um amarelo. E uma coisa que é legal é você molhar o pincel antes de passar essas bases que são cintilantes. Então, eu tô passando só aqui, ó. Só nessa partezinha aqui. Aqui embaixo, eu vou passar um rosa. Então, eu vou passar do meio, ó, pra baixo. E sempre aqui na divisão, aqui dá uma esfumaçada, ó. Você passa um pouquinho do amarelo pra cá, do rosa pra cá. Você dá aquela esfumaçada pra não ficar a divisão. E aqui em cima, eu vou passar um verde. E aqui é o mesmo esquema do rosa. Você vai tentando, ó, misturar aqui e misturar embaixo, ó. Então, nós vamos pegar o azul. O azul, o que a gente vai fazer? Aqui tem o côncavo. Também onde tem a bolota dos olhos. A gente vai passar aqui na bolota dos olhos. Mas só um risquinho aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei esse pincel. Esse pincel, ele era assim. Os dois lados. E eu cortei assim. Mas eu deixei um corte meio assim, que fica mais fácil pra passar. Então, passou o azul, deixa aqui, ó. Para aqui, depois a gente volta. Passa o azul aqui. Passou aqui no finzinho. Só pra dar aquela mescladinha. Ó, puxa o olho. Vai em direção a sua... Essa parte aqui da sobrancelha. Pra fazer aquela... Puxadinha. Ó, dá uma carimbada aqui, ó. E junta aqui. Então, o que eu gosto de fazer sempre? É passar um aqui embaixo. Alguma cor aqui embaixo. Você pode passar o rosa, que tá lá em cima. Você pode passar o azul, você pode passar qualquer cor. Eu vou passar o verde aqui embaixo. Mas você pode passar a cor que você quiser. Então, colocou o verde aqui, ó. Bom, ou você pode seguir essa risca, ou você pode seguir numa direção, ó, oposta. Fazer um rabinho aqui, ó. Um pouco maior. Fica legal também. Então, vamos passar o delineador. Eu, como eu gosto de deixar o olho um pouco mais puxadinho, eu faço o delineado só da metade do olho pra cá. E é muito difícil eu fazer no olho inteiro. Tá, então, o que eu faço? Eu pego... Ai, meu Deus. Eu pego daqui... E puxo. Então, aqui, ó. Seguir o gatinho no azul, eu vou seguir... Ó. O gatinho no verde também. Tem muitas maquiadoras que não passam o lápis no olho. Tipo, dentro do olho mesmo. Mas eu gosto de passar. Eu acostumei passando lápis e eu gosto de passar lápis. Se você não gostar de lápis, eu passo uma máscara de cílio que também ficou ótimo. Então, agora, é só passar a máscara de cílios. Então, agora, vamos fazer o outro olho. Então, os dois olhos já estão prontos e vamos dar os retoques finais. Então, vamos passar o blush. E agora, é passar um batom. Aí, o batom, vocês passam da cor que vocês quiserem. Bom, gente. Então, essa é a minha maquiagem coloridérrima. Espero que vocês consigam fazer. Se vocês conseguiram fazer, manda o resultado lá no meu Instagram, que eu vou postar. Treina bastante. Aproveita que tá na quarentena. Treina. Brinca bastante com a maquiagem de vocês. Porque maquiagem é diversão. Pode brincar com a maquiagem, use e abuse. Então, eu vou ficando por aqui. Beijo. Tchau.